A CIDADE NO BRASIL Inquietações artesianas Ortografias abertas Poesias ampliadas Ondas magnéticas escavadas na garganta Sintonias do tempo Intimidade Arte, memória, política, opinião Fruição Meditação E tudo a postos para escutarmos os espíritos Amantes da poesia, camaradas ouvintes Coreógrafas da língua, encenadoras de lábios Prontas para afinarmos os espíritos Artesãs de palavras Operárias do texto Juristas das frases feitas E cuidadoras de ideias Tudo a postos Para sermos poesia Apostos para a poesia Poesia.fm A poesia no coração da rádio Apoesia no coração da rádio Apoesia no coração da rádio Apoesia no coração da rádio O que é isso?